E tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine. Vamos lá. Continuar nossa exploração pela caverna aqui, pelas minas, pra conseguir os cristais que o Psybe precisa pra poder fazer o item que ele falou. Nossa, esses inimigos aqui são o que? Esses são os mineiros que morreram. Eles são fracos contra fogo, aparentemente. Eu vou bufar a dama em você. Bufa. Foco. Vamos lá. Pensando. Música da dor. Vai tomar um socão na cara, hein? Essa habilidade de dano, ela é bem forte. Vamos lá. Essa bomba vai pegar nos três. Tem um bom dano, hein? Caramba. Deixa eu ver o que eu faço. Acho que eu vou tentar dar vulnerável em todo mundo. Não funcionou vulnerável em ninguém, cara. Ah. Acho que eu vou só... Deixa eu ver aqui. Vamos usar wireless. Próximo programa que a gente usar não gasta nada. Vai tomar um soco de volta. Ah, galera. Se vocês puderem dar like no vídeo, comentar. Seria maneiro. O último episódio simplesmente morreu. O penúltimo episódio, no caso. O YouTube matou o vídeo. Ele simplesmente não... Ele simplesmente não pegou view. Deixa eu ver o combo. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Ou tem que ser um uppercut? Vamos lá. Morreu. Ah. Eu acho que eu posso ativar outra música. Ou posso dar... Curse e... Ah, não funcionou a maldição. Boa. Matou. Cara, esse inimigo é forte. Talvez eu tenha que tirar o... O nosso... Nosso careca aqui. Talvez a gente não vai conseguir... Fazer esses inimigos aqui com ele no grupo, não. Deixa eu dar vulnerável no inimigo. Não funcionou. Jogo troll. Encerra a música. Pra curar o grupo. Vamos lá. Final Blow. Morreu. Pronto. Ainda bem que a gente tem o Final Blow da... Da Alyssa, né? É o seguinte, cara. Sai você. E vem a Orete. Arete. Porque ela dá dano de fogo. Deixa eu trocar aqui. Tira o Freeze e coloca... I-Bin. Tira Chill e coloca... Debug it. Pronto. Deixa eu ver se a arma dela... Acho que eu vou deixar o Vial nela. Se bem que o dano tá bem maior. Deixa do jeito que tá. Vamos lá. Ih, não dá pra mexer aqui embaixo. Provavelmente tem que... Opa. Equipamentos tão caros abandonados. Eles devem ter saído... Nas pressas. Beleza. Uma hora a gente vai mexer aqui e vai... O computador tá desligado. Deve ter uma maneira de mover os karts. Espera. Isso aqui são robôs. Ai, ai, ai. Espera aí. Pare. Vamos lá, Dave. Vamos lá, Dave Jones. Tutorial de spray. Flamel... Esse bicho... Cara, eu não sei se esse bicho é um inimigo robô. Ou se ele é uma espécie de... É... Eu não sei o que ele é. Em viral hacking. Ele parece um robô, não parece? Ele parece um robô. Deixa eu ver aqui. Dismantle. Não é robô. Ele não é um robô. Ele aparentemente é um espírito. Fraco contra água. DDoS não vai funcionar. Deixa eu ver. Breach. Aê. Vulnerável funcionou. Ácido. 3K de dano. Nossa senhora. Tá quase morrendo o bicho, né? Vamos ver aqui. Talvez eu deva usar uma habilidade de dano aqui muito roubada, mas não vale a pena. Finaliza com final blow. Deixa eu ver. Terremoto. Olha só. Drench. Toma água na cara. Ahn... Não tem muito o que fazer aqui, não. Vamos usar aqui o drone. A gente vai causar pouco dano no bicho. Vou desativar a música pra curar. Assim eu encho a vida do grupo. Ahn... Vulnerável funcionou. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Acho que eu posso apenas... Vou usar um programa aqui. Corroading Bite. Vamos lá. Nossa. Só isso? O dano foi tão fraco. Ok. Foi tão fraquinho o dano. O ruim desse jogo é que fica difícil saber o que é o que, né? O que são os inimigos. Se eles são... Se eles são robôs ou seja lá o que, o jogo não deixa claro a gente saber. Morreu. Fiquei muito puto aqui, cara. Na moral. Vamos lá. Pare. Tira você. Botar o sul. Pronto. O sul é meio neutro. Você ouve o som de um carrinho de mineração se movendo à distância. Ahn... Não é pra cima. É pra baixo. Ahn... O carrinho se moveu. Pera, mas eu queria vir cá pra baixo. Pera aí. Não dá mais. Já era. Já era. Eu não me lembro se dava pra ir pra baixo também. Talvez um desce. Ahn... O carrinho se moveu de novo. Provavelmente ele desceu mais. Desceu mais. O monitor tá em branco. Parece que tá faltando algo. Essa mina deve ter sido muito lucrativa antes de ter sido desligada. Mais um computador. Que não funciona. Mais espíritos ali do outro lado. São fracos contra... Um é fraco contra fogo. O outro é gelo, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Ahn... Vou colocar o... O negócio de dano aqui. Que é o tio vial e pronto. E deixa fogo no personagem. É o único jeito. Vamos lá. Ahn... Delegar. Ahn... Ativa IBE. Tio vial. Ahn... Taca aqui. 4 mil de dano. Ahn... Pé em sombio. Finalizar os inimigos. No que precisar curar, eu simplesmente curo eles. Vamos tomar dano de fogo. Ahn... Acho que eu vou usar... Dano em área. Dano em área é sempre muito bom. Ahn... Vamos lá. Risada. Não deu vulnerável em ninguém. Droga. Pega o buff wireless. Pra gente poder dar um dano fodido. Nossa, que mataram a mulher. Eu não acredito que mataram a... A arete, cara. Não é possível. Não é possível, doido. Vamos ter que refazer essa luta aqui. Já, já. Não acredito. Sonic Scream. Ahn... Eu não tô com estilo alto pra poder reviver ninguém. Vulnerável em você. Combo. 800. Deixa eu... Encerra a música. Pra curar o grupo. Beleza. A mulher tá morrendo ali. Bater nesse cara aí. Ah, a música nunca acaba, né? Tem esse... Tem essa questão. Mesmo a gente tendo encerrado. A música, ela não acaba. Vou reviver a mulher. Ih, não reviveu, não. Sacanagem, velho. Ó. Ó. O Psybita morre. Caramba. A arete não reviveu, não. Typhoon. Dá dano de água em todo mundo. Mutate. Adiciona uma fraqueza elemental ao inimigo. É, a arete é uma alquimista, né? Deixa eu ver meus itens. Esse do queijo eu acho que é uma merda, né? Já não dá mais pra usar o queijo. O queijo já não dá mais. Veneno também não dá mais. Mas porque os inimigos são simplesmente mortos-vivos. Tem algumas... Eu vou pegar esse aqui que é de bufar o aliado, vai. Tem alguns itens que simplesmente não dá mais pra usar. Meu amigo, aquilo ali é um robô. Ahn... O robô golem. Nascido da pedra com alguns aprimoramentos. Água, raio e pedra. O ponto fraco dele. Ahn... Vamos lá. Delegar pra você. Careca. Que é você que vai bater nesse bicho. Ibin. Ativa. Rock Solid. Pronto. Rebirth Song. Ah lá, o cara estunado. O cara foi bater estunado. Gostei. Gostei dele ter ido bater estunado. Foi engraçado. Ahn... Vamos lá. Ácido. Ahn... Wireless. Será que eu consigo aplicar... Maldição nesse cara? Será que eu consigo aplicar Curse? Nesse indivíduo? Ahn... Ahn... Bufa aqui o Psybe. Ahn... Vamos lá. Ahn... Dark Mist. Não vai dar dano. Ahn... Vamos dar um Feint. Pra aumentar nosso dano. Vamos usar aqui o... Ritual. Não causou Curse. O Regen de Vida fez diferença pro Robôzinho, hein? Boa. Refreshou os programas da mulher. Não que ela tenha gastado, né? Gasto a porra do programa. Deu o Vulnerável no desgraçado. Acho que eu vou usar de novo isso aqui. Se eu conseguir dar Curse... Não deu Curse, cara. Ai, ai, ai. É o único status que vai ajudar aqui. Final Blow vai dar muito dano? 1900. Acho que Final Blow é bom porque quanto mais dano ele vai tomando... Mais enfraquecido ele vai ficando, né? Vamos lá. Rebufa. Recupera as habilidades. Ahn... Chelo. Acho que ele morreu agora. Pronto. Brisk Song. Aumenta a velocidade. Não, essa música é ruim. Música legal é cura e dano. Cura e dano. Eita, maluco. Aquilo ali é um robô? Fudeu. Vamos ter que tretar com aquilo ali. Vamos lá. Meu amigo. Deixa eu ver aqui. Que bicho é esse? Fogo. É um cérebro... Gatling Kart. É uma metralhadora com cérebro. Beleza. Não, vamos lá. Delega pro cara aqui. De novo. Que é ele que vai tancar. Ele que vai fazer as coisas. Pufa aqui. Tem Song pra dar dano. Toma Lancer. Ah, vamos lá. Eu vou ter que usar o gelo porque... Eu tenho bônus, né? Então vale a pena. Uppercut. Morreu. Wireless. Nossa, duas paradas de dano. Junto. É muito roubado. Aumenta o dano. Vamos lá. Boa. Consegui aplicar vulnerável. Eu vou dar uma skill agora só. Vou finalizar esse bicho aqui. Ah, não finalizou, droga. Ah, não finalizou, droga. Morreu. Finalizou. Eventualmente finalizou. Ahn... Ufa. Activate. Agora é o careca. Vou desativar a música pra curar o grupo. Ainda bem que eu fiz isso, senão o grupo tinha morrido. Se eu não desativo a música, o grupo morre. GG. Morreu tudo. Ahn... O que é que tem pra baixo, hein? Você conseguiu um elixir. Esse item restaura 300 de HP. Ok. Legal. Legal. Conseguimos um elixir. Melhor do que a poção que a gente tem, que restaura 100. Eita! Esse espectro tem um cristal que precisamos. Cuidado. O espectro fica poderoso quanto mais ele fica aqui. Que bicho é esse, doido? 30 mil de HP. Fraco contra... Vento. Mas eu não tenho ninguém que... Já era. Vamos lá. Ufa. Ahn... Eu não sei o que ele faz, então vou usar a música de cura. Ok. Estunou e deu vulnerável na menina. Filho da mãe. Ahn... De dismantle nele, porque eu acho que ele é robô. Ahn... Uppercut. Uppercut dá sempre muito dano. Ahn... Wireless. Ahn... Nossa. Estunou mais um. Cara, que desgraçado. Ele fica fazendo isso, né? Toda hora. Knockout. Não... Não funciona. Meu amigo. Vai matar ela. Ele fica aplicando o debuff toda hora. Em todo mundo. Que bicho mais ignorante. Desgraçado. Ahn... Provoca. É o único jeito aqui. Ahn... Vamos lá. Fiz ele batendo careca. Ótimo. O ruim é que o desgraçado não... Não foi pra cima, né? Deixa eu pensar. Shield breaker. Vamos lá. Ah, funcionou. Vulnerável funcionou. Toma gelo. 4 mil, otário. Ahn... Veneno não funciona, né? Não. Eu tentei à toa. Ahn... Vamos lá. Final blow. 2 mil. Eu tenho que... Lara evoluciona. Vamos lá. Senão a gente não consegue fazer nada. Eu podia ter dado um uppercut ali. Droga. Eu vou desativar a música. Pra topar a vida do grupo. Nossa senhora, cara. O bicho tá simplesmente muito forte. Como é que eu faço aqui? Aqui. Deixa eu ver aqui. Corroading Bite não funciona, né? Tem que ser Sealing Ritual. Nossa senhora. Deixou o bicho negativo ali. O carro... O nosso... O nosso aliado ali. Eu vou usar aqui o Elixir. O dano do bicho. Morreu. Ah, não morreu. Não. Filho da mãe. Morreu agora. Não morreu. Faltou tipo... Morreu agora. Uai. Morreu, mas não sumiu. Nenhuma habilidade. Nenhuma habilidade. Nenhuma. Nenhuma. What the... Ah. Esse é o artefato? Tá pronto? Parece que a gente conseguiu. Como você pode ver, sem uma fonte de poder, ele não faz nada. Mas se conseguimos extrair aquele cristal... Agora eu tenho que inserir isso aqui e deve funcionar. Funciona. Com esse tanto de material, eu sou capaz de fazer o suficiente para proteger você e sua equipe. Vamos voltar para a sua nave. Ô, louco. Ok, todo mundo. Vocês receberam o aparato que... É aparato ou apetrecho? Agora eu estou em dúvida. O aparato que consegue conterar a influência do aparato Lumina. Fiquem com vocês a qualquer momento. Fiquem... Mantenham os seus aparatos consigo a todo momento. Por que nós precisamos conterar se a gente já tem o aparato Lumina? Eu temo que... Eu temo que... Não seja só o nosso. É definitivamente possível. O loop tem uma segurança muito fechada. É difícil eles entrarem e deixarem um grupo grande entrar. Eu concordo. Psybe e eu vamos sozinho. Vocês continuem a coletar a inteligência. Nós não sabemos contra o que estamos lidando. Isso me preocupa. Psybe e eu vamos sozinho. Alisson, eu preciso falar com você. Meu filho, espera. Eu nunca te disse que eu tinha um filho, né? Bom, ele é um bom garoto, mas ele está com problemas. Ele está tentando derrotar um... Uma gangue em Romu. De dentro para fora, mas... Ele foi encontrado. Ele está trancado em uma base... Em sudoeste de Nova Romu. Enquanto eles decidem o que vão fazer com ele. Eu tenho certeza que a gente consegue derrotar esses punks sem problema. Entra lá, invade. Não ia tomar tempo nenhum da missão principal. Mas você é líder, a escolha é sua. Olha... Eu definitivamente vou ajudar ele. Aquela mina mal-assombrada foi uma baita viagem. Eu estou aliviado que o Psybe está do nosso lado. Eu espero que esse contra-aparato funcione. Agora vamos checar aquele sinal estranho em Nulupe. Nulupe é o planeta dos Gunmancers. Vamos ver uma parada antes de sair daqui. Eu pretendo fazer essa quest do careca. Antes da gente ir embora. Eu preciso dizer que estou impressionada com... A ingenuidade do Psybe. Quer dizer, a engenhosidade do Psybe, ela rivaliza até a minha. Se eu puder dizer. Ele diz que o artefato dele, que o aparato dele vai obstruir o controle mental. Pelo menos em curto alcance. Eu espero que funcione como ele diz. E a gente não enfrente outra situação do Enzo. Caramba. Olha, parece que só o careca e o Finn deram missões para a gente. Outros personagens não deram missões para a gente. Eu vou falar com o Psybe. O cristal tem propriedades refrativas. Que limpa a mente corrompida. Blá, blá, blá. Precisamos ir rápido até no loop. O sinal emana da superfície. É exatamente o mesmo das ondas mentais geradas de ilumina. Precisamos encontrar a fonte. Ok. Ele não dá nenhuma missão. Vamos descer e ver se os outros dão missão. Ou a gente vai direto para a home run. Vamos falar com o Finn. Antes de ir embora. Talvez o Finn, ele dê missão para a gente. Por favor, me diga que a gente já parou de explorar coisas assustadoras. No loop é legal. O povo de lá não confia em forasteiros no momento. Mas poderia ser pior. Beleza. Eu acho que dá para a gente ir na delegacia com o Finn. Resolver aquela parada lá. Vamos lá. Vamos ir lá no planeta do começo. Para a gente fazer a quest do Finn. Talvez eu faça a do careca no próximo vídeo. Vamos lá. Planeta Araeno. Olha onde a gente pousa. Caramba. Cadê o Finn? Sai você. Vou colocar o Clark. Não, o Clark não. A gente ainda não descobriu como que o Clark joga, né? Para poder ficar usando ele. Snake. Opening. Microfone. Play. Blá, blá, blá. Acho que está bom. Vamos lá na delegacia. E vamos passar no meio da cidade para ver se alguma coisa mudou, né? A gente já tinha dado dinheiro para as pessoas e tudo. Vamos vir aqui no abrigo. A menina não... Não aconteceu nada. Pensei que a menina tivesse aberto a loja dela. A polícia não está mais aqui com o cara. Aqui continua vazia. Simboeiras. Vamos simboeira. E vamos direto na delegacia, que era um objetivo secundário. A mensagem dizia que eu poderia trazer amigos. Bom, só você e eu. Trazer amigos? Que coisa estranha de uma mensagem da polícia. Também me confundi. Fique de guarda. Ih! Ih! Isso não parece nada bom. O que aconteceu aqui? Está todo mundo morto. Somos os próximos. Alguém está vindo. Cérebro. Caraca, zumbi doido. Um zumbi? Que estranho. Vamos algemar o zumbi. Estunamos e demos desarme no zumbi. Morra, zumbi. Morra. Ok, nem deu XP. Zumbi. Eu pensei que fôssemos... Eu pensei que isso só aparecesse no videogame. Pois é, né? Não, eles são reais. É o resultado de um experimento. Desde a guerra das cibernéticas. Eu não ouvi falar de um recente surto. Ah, galera. Isso é uma referência a Resident Evil. A gente está em uma delegacia. Reconcity. Bom, deve haver algum sobrevivente. Você me ajuda a procurar? É claro. Mano, isso é uma referência a RPD. Do Resident Evil. Olha só. Olha só, doido. Total. É total uma referência a Resident Evil isso aqui. Que maneiro. Eu tento usar o computador, mas a senha... Nossa, é total Resident Evil. É muito Resident Evil. Bom, vamos seguir o caminho correto. O Leon veio pra cá, né? Ou o Leon ou a Claire vem pra cá primeiro. Aqui tem zumbi. Meu Deus. É total Resident Evil. Vamos lá. Planta zumbi. Algema tudo. Você está preso, zumbi? Zumbi vagabundo. Culverfire. Boa. Desarmou o outro ali. Eles envenenam a gente. Final blow pra matar. Ah. Piu. Vai tomar o tiro. Knockout. Flawless shot. Adeus. Cara, é Resident Evil isso aqui. Total. Será que tem um Nemesis aqui? Ah lá. Os olhos da estátua, galera. A estátua está faltando um olho. Ah, não é por aqui. Ah, não é por aqui. É pelo outro lado. A gente tem que achar o olho da estátua, mano. Que legal. Esse jogo está me surpreendendo positivamente. Eita. Vamos lá. Delega aqui. Coverfire. Que eu desarme nos dois. Defesa. Deixa eu ver. Laser. Algema. O bom quando a gente algema é que só um ataca. Como só um ataca, a gente só mata o cara, o bicho. Morreu. Flawless shot. Vai estar aqui a joia. Encontrei uma chave. Maluco. Isso é total Resident Evil. Pessoa que fez esse jogo. Você bateu no meu coração agora. Essa chave aqui. Espera aí. Estou agarrado no negócio aqui. Essa aqui é a sala do recruta? Do Leon? Ah, tem um cientista aqui. Graças a Deus. Alguém apareceu. Alguém vivo. O que aconteceu? Eu sou um detetive. Brennan. Marlon. Marvin Brun. Não. É uma referência ao Marvin. Eu fui chamado aqui para um caso. E depois que eu fui... Depois do nada, o lugar estava cheio de zumbis. Eu consegui me esconder aqui, mas foi só questão de tempo até... É só questão de tempo até eles me encontrarem. Mas se você está aqui, significa que o caminho está livre. Detetive Brennan é o seu novo recruta. Detetive Brennan? Ganha estilo depois do Burst. Beleza. Ganhou um Flog Cannon. É uma arma para o Finn. E buffa o Taunt dele. Ele ganha estilo quando apanha os inimigos... E os inimigos tendem a mirar no Finn. Maravilha. Vamos ver aqui. Vamos lá. Delegate. Cover fire. Beleza. Defesa. Eu acho que a bomba de fogo é ótima. Vamos lá. Deixa eu dar uns tiros aqui. Nocaute. Estonou. Pobô. Vamos lá. Final blow. Easy, galera. Easy. Very easy. Aqui é a sala de armas, ó. Ah, peguei duas joias estranhas aqui. Mano, Resident Evil. Essas duas joias a gente vai usar lá na estátua. Pegando a está... Usando na estátua, a gente pega o cartão para abrir aqui na frente. Eu não tinha me ligado que o Finn era uma referência ao Leon, né? Ele é um recruta. Ele é um bom recruta. Ele é badass, tá ligado? Eu não tinha me ligado que ele era uma referência ao Leon. Eu pensei que ele fosse só um policial. Mas eu adoro essas coisas. É muito legal. O que será que tem aqui? Ué. Tá, e daí, jogo? Ah, tem... Você encontra uma sequência de notas musicais. Você memorize em caso eu precisar usar mais tarde. Você encontra a senha do computador. É provavelmente do computador no lobby. Com certeza do computador do lobby. Ei, caralho. Não dá pra passar. Vamos lá. Cover fire. Ahn... Defesa. Ahn... Lazerzão. Ahn... Deixa eu... Tá charme aqui. Ele vai matar o próprio amigo. Ou bater nele mesmo. Vamos à bomba. Morre. Burn. Pronto. Vai ter bicho no caminho, é? Não, só teve dois. Abriu. Vamos lá. Tem um piano ali. Nossa, cara. Eu vou tocar o piano. E vai abrir ali em cima. É muito óbvio. Ah lá, toquei a música. A gente vai entrar na Umbrella agora. Alá, doido. Igualzinho. Chegamos na Umbrella. Ah, quem desligou a luz? Bem-vindo de volta, recruta. Chefe? É você? Quem fez isso com você? Contemplem meu novo corpo. Tão poderoso. Tão mais antigo do que o velho corpo. E tão capaz de espalhar justiça aos criminosos. Eu tentei ajudar os outros a ganharem esse incrível poder. Mas não funcionou muito bem com eles. Acho que eles não eram dignos. Nada bom vem de transformar pessoas em zumbi. Eu não me importo com quem você seja. Você vai cair. Maluco. O chefe doido. É o Nemesis. Ah, Resident Evil. Aumenta a minha defesa. Eita. O cara é o Nemesis doido. Fraco contra Fuego. Mas eu não tenho Fuego para usar. Algema. Você está preso? Por machucar meus amigos? Vamos lá. Um programa. Eu posso tacar... Vulnerável nele, não posso? Boa. Posso tacar Vulnerável no fila da puta. Ahn... Vamos lá. Acho que não tem nada que eu possa fazer aqui. Vamos só usar de lança. Vamos dar um... Um burn. 3 mil de dano. Cara, 3 mil de dano. Final blow. 2 mil. Morreu. Adeus. Adeus, chefe. Combustão. Você conseguiu escudo de zumbi. Obrigado por vir comigo. Eu não sei se eu teria sobrevivido sozinho. Tenho certeza que você teria conseguido. Ainda assim, vamos sair daqui. Esse lugar me dá arrepios. Cara, que legal, doido. Total. Total referência Resident Evil. Bom demais. Cadê o escudo do zumbi? Brains. Plague. Imunidade. Nossa, esse escudo é perfeito pra... Pra outra mulher lá. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi... Cosmic Star Heroine. Eu adorei esse episódio. E essa referência Resident Evil foi... Sensacional. Fui.